João Dória quebrando um montão de empresa, João Dória gerando desemprego pra todo mundo. Quer ter uma aula de como falir empresa e como gerar desemprego e desigualdade social? Acompanhe este vídeo, hein, porque você vai ver o que tem a se aprender com João Dória. Pra quem dizia que Jair Bolsonaro não entende nada de economia, estava certo. Por isso que ele colocou o Paulo Guedes, um cara fera no assunto. Mas o cara que parecia que entendia do assunto, não entende nada. Pelo contrário, João Dória, aquele apresentador de televisão do show business, que eu acompanhava assim na Band, eu achava que ele entendia de empreendedorismo, que entendia de empresa. Pelo que eu vi, o que ele entende é só de demitir pessoas. Não à toa, ele participou também do programa O Aprendiz. Lá ele aprendeu a demitir pessoas, né, mas agora ele está demitindo pessoas em massa em São Paulo. Fechando muitas empresas, quebradeira geral. João Dória, você não entende nada de empreendedorismo, você não entende nada de economia. E é duro ter que falar um negócio desse aqui, né. A gente estuda, a gente pega e vê que você não sabe nada mesmo. Você é uma verdadeira fraude no empreendedorismo. Como político, um verdadeiro desastre também. Se você é contador, se você é empresário ou até empregado, escuta o que eu tenho pra falar. Se você fizer tudo que o João Dória tá falando pra fazer ao contrário, provavelmente você vai ser bem sucedido. Agora, não adianta fazer demonstração contábil, não adianta fazer análise, não adianta você se esforçar se tiver um governador como esse aí. Não adianta fazer nada. Nas mãos deste governador, nós empreendedores, nós contadores e nós empregados também estamos todo mundo ferrado. O que precisa pra poder manter as empresas salvas, pra poder salvar os empregos, é tirar com urgência a João Dória de lá, né. Com o João Dória, não importa o que você faça. Se você quer salvar empresas, quer salvar empregos, então só tem uma solução. Tirar a João Dória de lá. Ai, Léo, mas ele tá preocupado em salvar vidas. Será mesmo que ele tá preocupado em salvar vidas, né? Porque pelo que eu vi ele fazer em São Paulo, não foi bem isso, não. O cara, junto com o prefeito, ele manda todo mundo se entupir de gente, aquela aglomeração nos trens, né, e nos ônibus. Proibindo os carros de circular, né. Aí depois, você pega essas pessoas, né, que estavam ali aglomeradas nos ônibus e nos trens e faz feriadão pra poder ficar junto em casa, né, com aquelas pessoas que ainda não pegaram o vírus. Será mesmo que esse cara tá preocupado com a saúde? Com empresa já tá bem claro que ele não tá preocupado, né, e com emprego também. Agora uma coisa que me deixa preocupado é o seguinte, né. Muita gente ainda defende o João Dória, falando que ele tá preocupado com a saúde. Tá, beleza. Agora me diz uma coisa. Como que você, que também tá preocupado com a saúde, assim como eu, vai comprar uma máscara, vai comprar um remédio? Como que você vai poder se alimentar de maneira adequada se a nossa renda cai cada dia mais? Desemprego, empresa quebrando, não é bom pra ninguém. Se não tiver empresa pra trabalhar, você não tem emprego. Por consequência, não tem dinheiro. E claro, né, se não tiver também o empregado saudável, né, também não tem empresa. É bem óbvio isso, né. Então a solução do João Dória qual que é? Fecha todas as empresas, quebra todos os empregos e manda todo mundo pra casa lá, né. Tipo assim, vai viver de luz agora, né. Não tem problema, não tem conta, não tem internet, não tem que pagar alimento, não tem que fazer mais nada. João Dória, a maior decepção do ano de 2020. E eu um dia achei que esse cara pudesse ser até bom, né. Agora já percebi quem que ele realmente é. E outra, lá atrás eu fiz um vídeo defendendo ele, né. Porque na época da eleição surgiu um videozinho dele aí, supostamente traindo a esposa. E eu realmente acreditei que aquilo fosse fake. Hoje em dia eu já nem sei mais. Eu não sei se é verdadeiro, se é falso, já não sei mais de nada. Eu não sei se aquele cara que eu via na televisão, no show business, na band, que eu admirava tanto, era verdadeiro ou só um personagem. Pelo visto, só um personagem, né. Troféu pra pior governador da história do Brasil, João Dória. Quer falir sua empresa? Escuta o que o João Dória tem a falar. Quer perder seu emprego? Só obedecer ele. Agora, quer ser bem sucedido, ter um emprego, ter uma empresa? Faz tudo o contrário que vai dar certo. É, né. Bolsonaro tem razão de novo. Por isso que eu vou votar no Bolsonaro mesmo. Em 2022, é Bolsonaro de novo. Ah, e ele tá preocupado com a saúde, ele tá preocupado com a saúde de João Dória, né. Então por que ele tá negando a cloroquina? Por que pro médico dele, o Davi Uip, o médico braço direito dele, beleza, tomar, né. Agora a gente que é povo, aí não pode. Toma vergonha na cara, João Dória. A gente tem que ter a liberdade de dizer sim ou não para o remédio. Assim como o seu médico teve a liberdade. E ele fala tanto em salvar vidas, salvar vidas, por que que não fez nada no carnaval? Ficou promovendo o carnaval de São Paulo, né. E ainda se gabando, que foi um dos maiores de toda a história. Carnaval pode, cloroquina pode pro médico dele. Agora a gente tomar cloroquina não pode, a gente sair pra ir trabalhar não pode também. Só pode sair pra ônibus cheio, pra carnaval, pra tudo isso pode. Porque tem que se salvar vidas, né João Dória.